A verdade é que eu não sei exatamente como que eu vou conseguir explicar isso pra vocês, mas eu tenho um gato que gosta de ser varrido. Eu imagino que você que tá me ouvindo, assim como eu, também detesta varrer a casa. Eu já comprei um aspirador robô pra me ajudar nisso. E acontece que hoje em dia eu preciso pegar minha vassoura duas ou três vezes na semana, mas não é pra varrer o chão, é pra varrer meu gato. E eu ainda preciso fazer todo o ritual, pegar a vassoura, vir aqui no tapete e dar uma varridinha, e daí ele percebe que chegou o momento dele de ser varrido. Se não bastasse isso, o Mitz fica ali olhando a gente e julgando como se fosse uma abominação. Para com isso, Mitz. Todo mundo tem suas manias. Será que é um tapete que reencarnou num gato? Será que é um gato que queria ser um tapete? Tem coisas na vida que a gente nunca saberá dizer.